A CIDADE NO BRASIL O mundo tá querendo afastar nós dois Nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando a sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho De uma semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse o contra nós dois Tomou na cara Enquanto nos aposto a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois Nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando a sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho De uma semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho De uma semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho Até a próxima